E na sexta, depois de terra e paixão, a bola rola direto de Belém para Brasil e Bolívia, o início da caminhada brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026, uma semana imperdível do futebol na Globo. Parabéns ao Corinthians, parabéns à Ferroviária, às finalistas do Campeonato Brasileiro Feminino. Obrigado a Ana Thaís Matos, a Aline Calandrini, a toda a nossa grande equipe e agora na sequência da nossa programação, é hora da sua novela das seis. Vem aí as emoções de mais um capítulo nas últimas semanas de Amor Perfeito. Futebol na Globo, aqui é emoção. O meu pai... Mãe... É ele mesmo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é só um milagre, meu Deus, é só um milagre. Pai, sou eu, Maria Elisa, a sua maré, meu Deus. Vocês vão também conhecer, meu Deus. Pai, sou eu. 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 Sou eu.